A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 16 de junho, mais uma vez a Igreja no Brasil celebra com alegria a memória litúrgica do Beato Brasileiro, Padre Donizete Tavares de Lima. Padre Donizete nasceu em Cássia, Minas Gerais, no dia 3 de janeiro de 1882, filho do casal Sr. Tristão Tavares de Lima e da Sra. Francisca Cândida Tavares de Lima. Ele teve oito irmãos. Aos quatro anos, mudou-se com a família Parafranca, no estado de São Paulo, onde estudou primário e teve iniciação musical. Aos 15 anos, ele foi para o curso de preparatório do Seminário Episcopal de São Paulo e, aos 18 anos, estudou em Sorocaba, voltando em 1900 para o seminário. Em 12 de julho de 1908, ele foi ordenado sacerdote em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Como sacerdote, ele trabalhou nas seguintes paróquias, São Caetano, em Pouso Alegre, Santa Mãe de Deus, em Jaguariúna, Aguaí, Santana, em Vargem Grande do Sul e, a partir de 12 de junho de 1926, foi paroco em Tambaú por 35 anos. Padre Donizete viveu ocupado com os empobrecidos. Para as crianças, criou a casa da criança, para os operários, fundou o círculo operário e para os idosos fez o asilo. Ele acolhia a todos os que peregrinavam a Tambaú para implorar uma bênção ou um conselho. Ninguém voltava de coração vazio para casa, sem ter recebido uma bênção, um olhar, um abraço, uma palavra e uma oração ou uma esmola. Nossa Senhora Aparecida tinha no padre Donizete um coração devoto. Em Tambaú, ele entronizou na igreja de Santo Antônio uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em 1929, um incêndio de grandes proporções destruiu tudo o que havia nesse templo, mas o fogo não consumiu a pequenina imagem da rainha e padroeira do Brasil. Era o dia 16 de junho de 1961, quando o relógio marcava 11 horas e 15 minutos, a hora do seu encontro final com o Nosso Senhor Jesus Cristo, quando se encontrava sentado em uma cadeira na entrada da residência paroquial. E desde então, até hoje, são incessantes os relatos de graças e curas alcançadas pela sua intercessão. Em 1997, foi instaurado o tribunal para levar adiante o processo de beatificação do padre Donizete, iniciado em 1992 pela Diocese de São João da Boa Vista. A partir de 2008, ele é considerado servo de Deus. Em 2009, chega a Santa Sé em Roma, na Itália, todos os dados necessários para seguir adiante. Agora, em segunda fase, o processo canônico, encerrando a fase diocesana. Em 10 de outubro de 2017, a Sagrada Congregação para a Causa dos Santos declara o servo de Deus, padre Donizete, venerável, reconhecendo que ele exercitou de modo heróico as virtudes da fé, da esperança e da caridade, e viveu de forma exemplar a vida sacerdotal, distinguindo-se no serviço aos empobrecidos, marginalizados e também aos enfermos. O Papa Francisco, em 6 de abril de 2019, reconheceu a veracidade do milagre ocorrido por intercessão do padre Donizete, o que permitiu a sua beatificação, que aconteceu em Tambaú, no dia 23 de novembro de 2019, em cerimônia presidida pelo cardeal Ângel Bessu, representante do Papa e prefeito da Congregação para a Causa dos Santos. A sua festa litúrgica ficou definida para o dia 16 de junho, data do seu falecimento. Beato padre Donizete Tavares de Lima, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto